Falei por um bonito ligado aqui no canal da Ubisoft Brasil está começando mais um Joga Comigo Eu sou a Malena e hoje pra jogar aqui comigo estamos quem? Temos ela, Jéssica E... Vai gente, ô gente, ô gente A gente faz todo o programa e as pessoas não esquecem de se fazer Jéssica Tudo Bem Não fingir que a gente não se falou antes Claro, você tem E você comentou usando a hashtag Ubjoga Comigo? Sim, perto bem Ubisoft E você tem um canal, né? Tenho, tenho um canal Faz o jabá, faz o jabá Então, meu canal é Jessi Games Que um nome bonito Jéssica, Jessi Queria ter pensado em alguma coisa assim ao invés de Malena 010102 Mas é a história lá do Rabu É, mas mesmo assim, né? Gato, no seu canal é bem mais legal Aí eu comentei aqui com a hashtag e o pessoal do meu canal foi lá, curtiu, então... Tá aqui, que bom Você tá com quantos inscritos atualmente? Dois mil e pouco Vou começar a sair, passa lá no canal dela Comecei a dois meses, é recente Pô, dois mil e pouco Cara, eu demorei em um ano pra chegar em dois mil, cara Então, ó, aposta do YouTube Seguinte, a gente vai jogar um pouquinho de Rainbow Six Fiquei sabendo se você gosta do jogo, mas não tá acostumada no console assim como eu Então, não, não passa vergonha, cara Fechado, vamos começar atacando Eu vou de sled, martelão Todo mundo martelão do ratão, martelão do ratão nada Martelão que a Malena também usa Deixa eu ver A granada, eu prefiro usar a granada atordoante Pegar um flashzinho e entrar e matar todo mundo Ó, temos um Thatcher, um Blitz, um Thermite, um Bucking Eu preferiria um Glass, talvez, e pá A parte do drone, pra mim, é a parte mais importante Só culei errada Toma aí, não dá pra entrar pra lá Tô ficando a luta Tá, a galera já tá olhando lá embaixo Aparentemente não tem nada Ah, só porque eu falei Tá lá embaixo, né? Gente, isso aí, cadê uma entrada aqui? Cadê uma entrada aqui? Achei Eita, explodiram aqui Achei Oxi Vou pegar um pixelzinho, né, filho? Ah, cadê a chance? Tem um descendo da escada, hein? Tá, perdi o carrinho Vamos fazer como? Vamos no jeito que deu, deu pra nós É o R1, como é que é? Ai, caramba Tá, já descobri como é que é o martelão Só vem, time Ai, ai Opa, tá igual a explosão Ai Ai, se joga Calma, mãe É porque o jogo é tático, Michael Pelo amor de jogo, é tático A gente precisa fazer um silêncio, entendeu? Calma Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, não, tem um cara dentro da salinha ali, ó Matou Matou? Matou? Boa garota Difícil isso aí, mãe Foi você que matou? Eu entrei ali, ó, na doidada Eu também tô entrando na doidada aqui agora, né? Ah, mas caramba, fiz mó vacilo Ah, ela, mãe Ela, mãe, já dá umas miradinhas Olha os pixels de tudo Tô tomando um banho aqui, produção, pelo amor de Deus Ai, meu Deus Tem um cara aqui Cuidado, cuidado Quase Mas, se eu não me engano, você acertou o tiro? Ele tava atrás da caixa? Ah, ele tava abaixado Ah, não Ah, ele tava... Ah, tinha dois Tinha dois, eu tava olhando aquele... Eu tava derrubando aquele ali Ah, meu Deus Aqui, por favor Ai, você já morreu? Vamos reforçar isso aqui Ai, como é que reforça isso aqui mesmo? Quadradinho A sala tá bem protegida, pelo que eu vi Me avistaram, tem um drone aqui Aí, já foi Eu acho que o quadradinho quebrou a janela Mas, tudo bem Tem que quebrou a janela É, tem que quebrou a janela Ai, eu gastei um bagulho ajustável ali Vamos... Acho que eu vou reforçar aqui Não gosto de deixar a porta aberta, não Fiquei porta aberta Ai, meu Deus Pelo amor de Deus, peraí, peraí Gente, tá tudo aberto, time Pelo amor de Deus, vou fechar aqui Ai, meu Deus, como é? Fui visto? Ai, meu Deus, como é? Fui visto? Tô me tiro de alguém? Eu acho que é daquela que tá meio quebrada Eu queria muito aprender como é que faz a miradinha Tá, que não é? O cara tá na janela de cabeça pra baixo Ai, escudo, escudo Bota o escudo aqui, gente Pelo amor de Deus Aê, tudo bem Nossa, o cara me matou Estilou o Homem-Aranha Ai, eu peguei Dei pro banco Dei pro banco Caramba É automático, automático, Thay É automático, velho Não, não, não Não tá Agora não fez O meu não fez também Ai, ai, ai Ai, ai Eu tava pertinho da parede Eu tava pertinho da parede Cadê o Doc do time? O Doc tá vivo, pelo amor de Deus Me ajuda Ai, eu me ajudou Eu falei? Calma, calma, calma Eu tô pertinho da parede Não me deixe Não me deixe só Dê a dica Pra dois meses Dois meses Dê a dica Porque eu não tô sabendo essa dica não Eu demorei Então, eu me deixei bastante Divulguei bastante Criei o Instagram pro canal Divulguei pro canal Divulguei pro canal Pelas redes sociais Insta, Facebook Página do Facebook Você vai ver o Doc do Cota Conhece também o meu canal? Você faz isso, Jéssica? Não, eu não faço isso Você faz isso, Jéssica? Não, sério Às vezes eu comento Porque isso não funciona, tá? Só pra avisar É, não funciona Eu também acho que não As pessoas ficam bravas quando você faz isso Exatamente, então eu não faço muito isso Às vezes eu comento, mas quando eu realmente gosto, deixa lá Se alguém quiser clicar, mas eu não coloco Vai no meu canal Tipo, faz um comentário aí no final, põe Faça vídeos disso É, eu divulgo mais pelo Face, eu tô entrando aqui Nossa, rolou fogo amigo no outro time É, ninguém já morreu E a gente tá perdendo Você tá com um a menos Os outros tão se matando E a gente pega É, é o recrutinho É, é o pior que é verdade Era o recrut... Não, o que morreu foi um Tachanka Por que que o Tachanka morreu? É Provavelmente ele tava atirando no recrutinha Você sabe fazer uma olhadinha? Não tô conseguindo Ai, ai, ai Eu não achei o cara Ele tá onde? Ele tá embaixo? Tá em cima? Ai, eu fui vista Ficou muito exposta Quando eu não faço a olhadinha Olha lá, Lauda Retardada, ó Mas eu... Eu tava fazendo na janela Aqui, aqui, aqui Outro lado? Ah, não Tá, eu confundi o lugar do mapa onde você estava Aqui tá no segundo andar já? 2x2, hein Câmera, câmera, câmera Câmera, câmera, câmera Câmera, câmera Boa, garota Mas a sensibilidade eu acho que tá meio baixa Pra virar, não acho, não Olha, culpa da produção Culpa da produção Culpa da produção Só tem você Só tem Confiamos em você Vamos lá, cadê? Me encar... Oi, a sua? Boa Boa Tá bom, tá bom Sensibilidade tá bom Recarrega a mulher, pelo amor de senhor Jesus Ai, meu Deus Recarrega a mulher Eu sou boa jogando, mas eu sou uma boa técnica Eu me desespero jogando É aquela, né? Quem não sabe fazer ensina Aí, ó, o cara tá aí dentro Só pra... de ladinho Tá vendo? A gente precisa fazer o... Ah, ele tava de pulso Acho que a gente pode parar por aqui, né, Jéssica? É, acho que sim E isso é pra nós, você joga o quê? Joga Rainbow Six? O que mais? Então, da Ubisoft eu tenho... Eu jogava muito Just Dance Não que eu saiba dançar, mas eu jogava muito Just Dance Obrigado por terem colocado pra jogar Rainbow Six Obrigado, isso já não basta eu perder pra umas crianças de 7 anos E pro rato na cadeira de rosa Já não basta Muito obrigada Mas tirando isso, eu gosto muito de FPS Então, assim, no PC eu jogo... Você joga CS E Rainbow Six, você tá curtindo? Tô, eu acabei de... eu comprei recentemente Ah, então... Eu jogo até com o irmão, pra quem tá... tá bem então É, a gente joga as vezes, tô aprendendo ainda Mas ele é bem complexo, assim, bem diferente, né? Não é uma vida louca, né? Jéssica, muito obrigada Eu te agradeço, gente O que que a pessoa tem que fazer se ela gostou do vídeo? Comenta aí embaixo com a hashtag UbjogaComigo Se você quiser vir aqui, tá diferente, legal O Marco, tá podendo ser gente de todo o Brasil ou só Rio de Janeiro? Todo Brasil! Olha só, então você que é do Acre, de Manaus, Belém, Curitiba... Seja de onde você for, comenta aqui embaixo o UbjogaComigo Se você é de Londres Se você é de Londres A gente faz o Inag só Ah, tá, só vai na casa da pessoa Não traz a pessoa pra cá Fechado Mas ó, comenta aí Enche o saco da Ubisoft nas redes sociais Aqui nos comentários Porque a gente vai pegar e vai trazer você pra cá pra jogar comigo Se você quiser Se você não quiser também é só não comentar Mas eu espero que você queira Né? Ai, começou outra É uma parte que a gente faz Tchau 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 Tchau